Música Salve, salve a vocês, sou o Ministro da Televisa do Mix Este é o seu informativo no canal 10 E essas são as manchetes desta quarta-feira Hoje dia 26 de abril de 2017 Prefeito nomeia Conselho Municipal do Meio Ambiente Última semana para colaborar com a campanha Seja Amigo da Criança Centro de Zoonoses tem cerca de 100 animais disponíveis para adoção Homem rouba peças de picanha em supermercado e é preso Homem agride mulher e bate em segurança em bar de Fernandópolis E hoje você ainda tem o Dr. Luiz Carlos Barros Costa Com o tema Assistência Espiritual à Depressão Fique ligado que a gente volta em dois minutinhos Polesporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região Sempre com o melhor atendimento para você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis Aqui você encontra produtos de qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte Fone 3463 9001 Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Quadro Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria Pessoto, sempre com o que há de melhor para você No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Quando você pensa em posto e combustíveis Você pensa posto Boa Vista Tradição Qualidade E atendimento de primeira Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Brasi, 57 Posto Boa Vista, o seu carro agradece Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco, 3630 Vamos que vamos cantar Telefone 3442-3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala é o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Credit Venha para a Real Credit Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na Real Credit, você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a Real Credit vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da Real Credit Assim, você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS Que a Real Credit tem pra você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é Real Credit Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro Próxima Central de Saúde Real Credit 173463-3291 Real Credit Desde 2003, com você Mais uma vez as nossas saudações A você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que me acompanha pelo Canal 10 E você, meu caro internauta Que me acompanha pelo canal10.com.br Eu sou o Reginaldo Prado Estou com você todos os dias Aqui no nosso informativo em três horários Meio-dia, seis da tarde, meia-noite E uma reprise às sete e meia da manhã A primeira notícia é que Aparecido de Oliveira, de 74 anos Ele que é eletricista, aposentado, natural de Nova Granada Veio para Fernandópolis no início dos anos 70 Quando era chefe de serviços da CESP Após 20 anos na companhia Realizou centenas de eletrificações rural E em toda a região E nos estados do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais Através de sua empresa de eletrificação Aposentado, pai de cinco filhos Senhor Cido, como era chamado Amava a música sertaneja A raiz, a moda de viola Formou dupla em companheiros com companheiros E usava um nome artístico de Jubileu Escreveu dois livros de poesia Caipira e Com Cantos Olha só, dezenas de músicas Que interpretavam por ele Uma delas, que fez sucesso Foi regravada pela dupla Cachoeira e Clael E ganhou destaque em várias regiões Essa música, Leitão na Brasa Rendeu algumas honras na região de Campinas Onde mora a dupla que regravou Faleceu após ser internado na Santa Casa Na última quarta-feira Por insuficiência hepática E outras complicações de saúde Nossos mais sinceros sentimentos De toda a família Canal 10 E também do nosso amigo Caetano Souza Que traz muitos violeiros Aqui no violado sertanejo Tá aí, né senhor aparecido Que a terra ele seja leve Infelizmente nós não estamos aqui Pra semente Todo mundo aqui precisa realmente Cumprir o seu ciclo Mas eu tenho certeza que o ciclo do aparecido Foi uma coisa muito bonita Que ele se destacou aí Na música sertaneja Fazendo serviços também elétricos Nos estados de Minas Gerais Mato Grosso Aqui no estado de São Paulo De uma forma maestral De uma forma bonita E sempre se dedicando Em tudo aquilo que ele fez na vida De uma forma legal De uma forma bonita Então é claro que nós Apresentamos aqui os nossos sentimentos Evidentemente que nós queríamos Que o senhor estivesse aqui Durante muito tempo Inclusive para nos dar uma entrevista Falando a respeito das suas experiências Mas a vida é assim Hoje eu estou aqui falando pra vocês A gente não sabe o que vai acontecer Com a gente daqui 10 minutos E assim é o ciclo da vida Nos surpreende muitas vezes E é claro que a gente fica muito triste Em dar essa notícia Mas a gente lamenta profundamente Mas a vida vai continuar Porque afinal de contas Estamos aqui para cumprir A nossa missão E a sua missão foi muito bonita Eu tenho certeza que o senhor Será muito bem lembrado Não só pelas pessoas que lhe amavam Mas pelas pessoas também Que respeitaram a sua arte E o seu bom trabalho Parabéns pelo bom ciclo Que o senhor fez aqui na Terra Enquanto viveu Foram empossados pelo prefeito André Pessuto Os 10 integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente São 5 representantes do poder público E 5 da sociedade civil Que terão como principal função Discutir e propor ações de preservação do meio ambiente Esse conselho é de extrema importância para os municípios Nele temos a oportunidade não só de propor ações Mas ao mesmo tempo criar soluções para os problemas ambientais Destacou o secretário municipal do meio ambiente O Ângelo Veiga O conselho também pode gerir o FMMA Ou seja, o Fundo Municipal do Meio Ambiente Há alguns anos Fernandópolis esqueceu sua política pública de meio ambiente Isso é sério Mas agora estamos buscando novos projetos Parcerias, fazendo estudos Reativando importantes programas Para que o nosso município Possa novamente ser visto Como um amigo do meio ambiente Destacou o prefeito André Pessuto Membros do Conselho do Poder Público O Ângelo Veiga Ricardo Del Grossi Célia Cristina de Souza Mário Ciconelli Renata Galavotti Sociedade Civil Humberto Cáfaro Clédson de Oliveira Rosângela de Souza Gisele Vásquez E Oscar Farina Júnior Está aí, né? Cuidar do meio ambiente da cidade é fundamental Nomeando essas pessoas aí A gente espera que eles realmente vão trabalhar E trabalhar muito, né? Porque afinal de contas A Prefeitura é uma coisa que tem despesas E que essa despesa seja paga realmente Com quem possa fazer a diferença Porque muita gente fala Olha, porque a Prefeitura é assim Quando um prefeito ganha Tem aqueles funcionários comissionados Que vão ali só para mamar na teta E trabalhar, que é bom ou nada Então isso não pode acontecer Então que sejam realmente Todos esses nomeados aí Me parece até que a Rosângela É uma colega minha, professora Eles vão realmente para trabalhar Realmente vão para trabalhar E fazer realmente um trabalho legal Para fazer a diferença Meio ambiente é um assunto sério? Sim Mas quando tratado com seriedade Quando tratado com a verdadeira lisura Que deve ser colocada Então eu espero que seja um dinheiro Realmente gasto com a nomeação Dessas pessoas aí Seja válido para realmente fazer valer a pena Que não seja apenas mais um cargo Para gerar mais custos para a Prefeitura Ok? O setor de captação de recursos Recebeu uma ótima notícia da Polícia Federal No começo do ano Após entrarem em contato Pedindo a cessão de um veículo Para o uso do hospital Após representação da Polícia Federal Em manifestação favorável Do Ministério Público O juiz de direito da segunda vara judicial Da comarca de Jares Doutor Alexandre Yuri Kietak Autorizou que um veículo Apreendido em ação Contra o tráfico de drogas Fosse usado pela Santa Casa A lei 11.343-06 Permite mediante autorização judicial A utilização de veículos Embarcações Aeronaves E quaisquer outros meios de transporte Regularmente apreendidos em processos judiciais Quando presente O interesse público Por instituições voltadas A representação Ou a tratamento E prevenção Ao uso de drogas Tendo em vista Que a Santa Casa Recebe diversos pacientes Acometidos Com doenças relacionadas Ao uso de drogas Foi beneficiada Uma GM Corsa Super Para o uso Em suas atividades De acordo com o gerente De captação de recursos Luciana Vicente Um projeto foi elaborado Seguindo todas as normalizações judiciais Utilizaremos o veículo Para inúmeras finalidades Nas instituições Como buscar doações Atender trabalhos externos Bem como ofereceram suporte ao hospital Na realização dos eventos Destacou ela O provedor Júlio Ferreira Agradeceu pessoalmente A contribuição da Polícia Federal E ele disse Estivemos na delegacia Parabenizando a nobre atitude Do delegado Dr. Cristiano Que atendeu a nossa solicitação E compreendeu Como é necessário um veículo Para a instituição Aliás, era necessário todos A gente cansa de passar ali Pelo 16º Batalhão Da Polícia Militar De Fernando A gente vê vários veículos Que estão as moscas Se deteriorando Se estragando tudo Então se houvesse uma lei Mais correta Para que houvesse uma permuta Entre oficinas mecânicas E o poder público Para recuperar esses veículos Para estar a serviço Da população Eu tenho certeza Que não seria um dinheiro Jogado fora Aí faz leilão Com as peças Fica aquelas peças Todas estragadas O que se aproveita É pouquíssima coisa Daquele veículo E aí quando poderia ser Utilizado para outra coisa Eu me recordo muito bem Quando eu fazia Escola da Família Na escola Armelino Ferrari Eu propus isso Que havia um rapaz Que ele estava Dando curso de mecânica Gratuitamente Para ser voluntário Claro O interesse dele Era pegar uma bolsa De estudo Pelo ProUni Ou pela escola da família Ele mesmo Ele tinha no voluntário Ele seria depois Universitário Da escola da família Ele ia dar um curso Gratuito Então eu propus Ao pessoal Do batalhão Na época Para que eles Nos cedessem Alguns daqueles veículos Para ele fazer Funcionar Mas aí tinha Toda uma burocracia Não é culpa Do pessoal do batalhão Claro que não É a burocracia Do Estado Que impedia Isso de acontecer Aí de repente Se ele pegasse Peças e mais peças E montasse Um veículo novo Para servir De utilidade Para uma comunidade Não seria uma coisa boa? Seria Agora eu não sei por que O Brasil é cheio de papel É papel Acima de papel Aquela coisa toda E para resolver os problemas É tão complicado Ao passo Que para fazer Alguma lambança Lá no Congresso Para piorar A situação do trabalhador Basta o então presidente Colocar aqui a caneta Basta o deputado assinar E já era E ferra com a vida das pessoas Agora para coisas boas É tanta burocracia Tanta dificuldade Para se fazer Não dá para entender Como o Brasil É tão burocrático ainda Para resolver os problemas Tão necessários Como seria interessante Se todos Todos pudessem fazer isso Se tudo que tivesse ali Desocupado Por exemplo Lá no Estado No Estado As escolas Tem aqueles televisores antigos Tem aqueles videocassetes antigos DVD antigos Que não se utiliza mais na escola Porque hoje é tudo no computador Quer dizer Vai fazer um leilão Esse leilão Muitas vezes Não pode servir a comunidade Tem que ter toda uma burocracia Aí o aparelho Fica ali estragando Estragando É que não funciona mais E depois é jogada Onde? No lixo Então muitas coisas Tinha que ser desburocratizadas Para que as pessoas Pudessem ter uma vida melhor O que está demais Para você Pode servir para um outro Né? Essa caneta de salário Não está servindo para mim Eu tenho duas, três Pode servir para um outro Que não tem E por aí vai Assim a vida Mas o Estado Tinha que deixar a burocracia de lado E realmente levar as coisas Melhores Para a população Que realmente o povo precisa disso Olha, termina no final Vamos lá Cadê o Termina no final desta semana O prazo para os fernandopolenses Que declaram imposto de renda Colaborar com a campanha Seja Amigo da Criança Autorizando que até 3% do imposto devido Que seria destinado ao governo federal Fique para as entidades que trabalham Com crianças e adolescentes do município A campanha realizada pela Prefeitura de Fernandópolis Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente A ANFER, Associação de Amigos do Município de Fernandópolis E Associação dos Contabilistas de Fernandópolis Com essa ação, os fernandopolenses ajudam as entidades da cidade Ao invés de mandar recursos para o governo federal Parte do que é declarado no imposto de renda Fica para ajudar e melhorar as condições de vida De nossas crianças e adolescentes Que são atendidas pelas entidades Disse Suzete Angélica Ferrares Isaías Presidente do CMDCA Todas as pessoas que declaram imposto de renda Precisam dizer aos seus contadores Que querem fazer essa destinação Para as entidades Esta ação é muito importante para as crianças Já que a declaração de imposto de renda É obrigatória Que este recurso possa beneficiar A população local Destacou o prefeito André Pessuto Em 2016, o CMDCA passou R$ 483 mil Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Beneficiando 14 entidades de Fernandópolis Tudo isso graças ao apoio da entidade da população E entendimento da população e contadores Até 30 de dezembro do ano passado Pessoas físicas podiam destinar 6% do imposto E 1% do imposto devido no caso de pessoa jurídica Com declaração feita pelo lucro real Entre janeiro e abril deste ano As destinações podem ser feitas somente por pessoas físicas Como forma de complementação Não podendo ultrapassar 3% do imposto devido Nesta segunda fase da campanha O cidadão pode realizar a destinação diretamente No formulário disponível pelo programa da Receita Federal Optando pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente De Fernandópolis O próprio programa efetuará o cálculo do percentual Permitido por lei para este período do ano Para mais informações, ligue para os telefones 3442-2129 3442-1619 Ou consulte o seu contador Está aí, né pessoal? As pessoas que querem realmente ajudar as entidades carentes Nós temos agora na última semana para a gente declarar Eu contei com o apoio da Renatinha lá da escola Tanuri A Renatinha já fez todo o trabalho para mim E para os meus colegas professores Da parte burocrática, que é declarar o que nós temos em mão E é claro, agora já está colocado lá na parte burocrática E claro que a gente já fez as nossas doações também Para que o governo não receba, não receba isso Mas as entidades carentes sim Porque realmente são elas que precisam, né Afinal de contas, todas as entidades necessitam Seja a PAI, seja a Associação dos Deficientes Visuais Enfim, todas elas necessitam evidentemente do carinho E do dinheiro que nós contribuintes podemos doar a elas Então você pode fazer isso, né Ainda há tempo, hoje é quarta-feira Parece que termina sexta-feira Mas como sexta-feira vai ter aquela paralisação no geral Então a gente não sabe, é melhor adiantar para amanhã mesmo Quinta-feira essa situação Para que seja realmente regularizada, né Olha, a nutricionista doutora Maria Cristina de Freitas Esgote Realizou no CRAS 4 Nova Era Uma palestra sobre alimentação saudável de baixo custo Para as mulheres participantes do grupo Refletindo a Vida Na oportunidade, além de acompanharem a exposição teórica da profissional As assistidas ainda puderam preparar uma deliciosa receita de bolinho de arroz assado Com reaproveitamento de alimentos A atividade foi organizada pelas técnicas responsáveis Ana Cláudia e Liriane E a estagiária Franciele, sob a coordenação de Elenir Dan Vivemos em tempo de crise econômica Onde os brasileiros sofrem com a alta dos preços em diversos setores Principalmente o da alimentação Por isso, a importância de atividades como esta Que mostram como ter uma alimentação saudável no dia a dia E o melhor, podendo reaproveitar os alimentos O grupo Refletindo a Vida É formado por mulheres entre 18 e 49 anos Com famílias beneficiárias De programas sociais Ou em acompanhamento do CRAS O objetivo é fortalecer vínculos familiares e comunitários Os encontros acontecem todas as quartas-feiras Todas as quartas-feiras Às duas horas da tarde Indiscutivelmente É uma coisa produtiva Por quê? Porque você vai estar realmente fazendo a diferença Quando você ajuda o seu companheiro aí No orçamento familiar É claro que hoje, se você for ver Todas as mulheres Acho que 80% delas trabalham fora Para ajudar na complementação de renda do marido Porém, as mulheres que ficam em casa também Claro, que trabalham até mais do que as outras Porque elas trabalham muito Deixar a casa impecável Aquela coisa toda Também pode ajudar o marido Então, aquela velha história O arroz está ali meio Já gastadinho O que você faz? Pega uma salsinha Faz ali um bolinho de arroz Tem, como elas falaram O bolinho de arroz assado E tem também O bolinho de arroz frito Que você pode comer Que pode ser muito bem reaproveitado Eu sou daquela opinião Se você pode reaproveitar o alimento Por que não? Você vai economizar Não vai cometer desperdício algum Eu evito desperdiçar qualquer coisa Eu sou daquela opinião Que você deve realmente Jamais deixar desperdiçar um alimento Ainda bem que hoje Os restaurantes Todos Todos eles Cobram Das pessoas que deixam o alimento Desperdiçar Porque num país Tão amplo como o nosso Onde lamentavelmente É proibido passar fome Mas tem algumas pessoas Que ainda passam fome Por incompetência Dos nossos administradores Então Nós devemos fazer a nossa parte Para não desperdiçar os alimentos Porque afinal de contas Hoje você tem em abundância Amanhã pode te faltar Vamos para a penúltima Olha só O CCZ Centro de Zoonoses de Fernandópolis Tem hoje cerca de 100 animais Disponíveis para adoção São aproximadamente 60 cães E 40 gatos Que podem ser levados Para casa gratuitamente Pela população Para adoção A pessoa interessada Precisa fazer um cadastro E assinar o termo de posse responsável Dispondo-se a cuidar do animal E oferecer tratamento de saúde Quando necessário Os animais adultos Já são entregues castrados Já os filhotes Ficam com a castração Agendada para quando tiver A idade suficiente Para que seja realizado O procedimento O que ocorre A partir do quinto mês De vida Antes de levar o cão Ou gato para casa O cidadão também É orientado Que o abandono Ou maltrato A qualquer tipo de animal É crime Muitos cães e gatos Chegam ao centro de zoonoses Doentes Geralmente porque Foram abandonados Por seus donos Por isso Antes do processo De adoção Eles recebem tratamento Os novos donos Devem ser conscientes E responsáveis O centro de zoonoses De Fernandópolis Fica na avenida Litério Grego Número 300 Na vila São Fernando Aos fundos da escola Municipal e fundamental E agrícola Melvin Jones O horário de funcionamento É das 7h ao meio-dia Das 14h às 17h E de segunda a sexta O telefone é o 3462-3341 Olha, as crianças gostam Os adultos gostam Quem é que não gosta De um animalzinho Quando ele é carinhoso Quando ele é bem tratado, né? Só que a gente tem que ter Consciência de uma coisa Você está pegando Um ser vivo Um bichinho que vai Brincar com você Mas que tem diarreia Mas que pode ter Carrapato Que pode ter Uma série de coisas Ruins Que você tem que cuidar Você tem que dar banho Com uma certa frequência Ou levar no pet shop Para que eles banhem Então Um animalzinho Ele tem problema sim Você tem que dar alimentação Então ele não é um bichinho De pelúcia Por mais bonitinho Que seja um cachorrinho Um gatinho Ele precisa de ter Um tratamento adequado E outras Muitos vírus que tem Muita coisa que tem Ele tem que ser vacinado De uma forma Periodicamente Então cuide do animalzinho Se você se interessou Por essa nota Você vai pegar o telefone agora E ligar 3462-3341 Ou ir lá nos fundos Da escola Melvin Jones Da escola agrícola E você já vai escolher O seu animalzinho Seja agenda Pelo 3462-3341 Ou vá lá No centro de zoonoses Já com horário agendado Lá para você Escolher o seu animalzinho O seu cachorrinho Ou o seu gato Tem muito ali Que pode ser doado É legal Vamos para a última Olha só Em duas decisões distintas Uma na esfera civil E outra na criminal Prontaladas ontem Dia 24 A justiça de Fernandópolis Anulou definitivamente A CPI da merenda Condenou a reclusão De dois envolvidos Por conta de irregularidades Nela praticadas Além de multa cível Que para cada um Pode chegar a quase 100 mil reais O ex-vereador Rogério Pereira da Silva O chamel do PSC E o jornalista Luciano Donadeli Bento Foram sentenciados A dois anos E sete meses De reclusão Na ação cível pública Civil pública Por improbidade administrativa Que tramitava Desde novembro de 2015 O juiz da terceira vara cível De Fernandópolis Renato Soares de Melo Filho Ponderou os dois A suspensão dos direitos políticos Por cinco anos Proibição de contratar Com o poder público E multa cível Que para que chamel Foi de vinte vezes O valor Do seu salário de vereador O equivalente A cem mil reais E para branco O proprietário Inclusive de um órgão De imprensa Aqui da cidade Quinze vezes O mesmo valor O que equivale A setenta e cinco mil reais Já na ação penal Também movida Pelo Ministério Público Renato Soares de Melo Filho Desta vez Respondendo Pela primeira vara Criminal de Fernandópolis Condenou Chamel A dois anos Dois meses E sete dias De reclusão Em regime inicial Aberto Bem como Ao pagamento De noventa e oito dias Multa Fixados Para cada um deles No valor de Um Barra trinta De seus vencimentos Na data Dos fatos O equivalente A dezesseis mil reais E Luciano A mesma pena Porém com uma multa Bem inferior O equivalente A três mil reais A denúncia Branco e Chamel São acusados De coagir Testemunhas Para que depusessem Contra a então Prefeita Anabim Na CPI Que investigava Denúncias De superfaturamento Na merenda escolar De acordo com a denúncia De acordo com a denúncia Chamel Teria coagido Diversas testemunhas Antes delas Deporem Na referida comissão As ameaças Foram gravadas Pelas testemunhas Entregues ao MP Já o jornalista Luciano Donadelli É acusado De ameaçar Duas testemunhas A então Nutricionista Da prefeitura Ana Paula De Souza Martins E o então Vereador Arnaldo Luiz Fussoli Branco Teria os pressionados A colaborar Com os interesses Da CPI De acordo com o MP Ele tentou constranger O ex-vereador Arnaldo Luiz Fussoli A votar Favoravelmente Ao relatório Da CPI Sob ameaça De veicular Notícia Pejorativa E comprometedora De sua carreira Política Em seu site Região Noroeste Já em relação As testemunhas Ana Paula Branco Teria sido Mais audacioso E segundo O MP Inclusive A ameaçando Com a possibilidade De privação De liberdade Os dois Negam As acusações E vão recorrer Da decisão Em liberdade Além do vereador E do jornalista Também eram réus Nas ações O hoje Vice-prefeito À época Vereador Gustavo Pinato Do PPS E o ex-vereador Chico Arouca Do PRB Bem como Os advogados Antonino Sérgio Guimarães E Ricardo Franco de Almeida Os dois últimos Apenas na esfera Cível No bojo Do processo No entanto Eles foram Inocentados Das acusações Esse site Nós pegamos Do jornal Cidadão É isso aí né pessoal Quem fala o que não quer Aliás Quem fala o que quer Ouve o que não quer Quem acusa De forma aleviana Tem que provar Por A mais B E hoje com esse negócio De internet De redes sociais Tem que tomar muito cuidado Com o que você diz Com o que você faz As suas ações Te condenam E aquela história O mal não é o que entra Mas é o que sai Da boca do homem E essas duas pessoas Um deles Até eu já trabalhei Com ele durante muito tempo Que é o Jamel Infelizmente Ou para ele Infelizmente Para as vítimas dele Se deu mal Porque afinal de contas A gente tem que saber Muito bem Onde a gente mete a mão Lá com boca Tem que saber muito bem O que diz Muito bem o que fala Aqui mesmo Dentro do nosso Informativo Canal 10 Eu me policio muito Porque às vezes Eu me extravaso Mas é tudo dentro da lei Eu jamais extrapolo as leis Por quê? Porque senão Vai sobrar para mim Mais cedo ou mais tarde Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com o que diz E com o que faz Agora os dois aí Vão responder Pelos crimes Dos quais foram condenados E que justiça Seja feita Vamos para o diz que passa Olha só meu caro Leozinho Você está com desânimo Você está com tristeza Diz que passa Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você vai ligar Neste telefone Que está aparecendo No seu vídeo Que é o 3462-3227 Ou acessar Disquipaz.com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Leozinho Hoje é dia 26 Hoje é dia do cara Coitado Que tem a mãe Mais xingada do mundo É o dia do goleiro E por sorte É o humor Eu vou fazer aquele humor Bem macabro Ontem o goleiro O Bruno voltou Para a cadeira Bem feito Todo mundo Está estourando foguete Ah pessoal Vamos combinar Ele tinha que ficar Lá na cadeia O cara faz o que faz Com a Elisa Samuja E ainda fica Dando autógrafo Para as pessoas Tirando selfie Voltou para o xilindró Parabéns goleiro Bruno De repente Vocês estão me assistindo De repente Pode estar me vendo Vai por um acidente Ele está me assistindo Então Deus parabéns Você ganhou de presente Pelo dia do goleiro Um dia antes A sua volta à cadeia E eu desejo de todo o coração Que você apodreça por aí De coração Mas enfim Os demais goleiros Que não se sintam ofendidos Por ter colocado o pior De todos os goleiros Não no sentido de atleta Não no sentido de caráter Entre eles Olha só Eu quero mandar Os parabéns A todos os goleiros O leão O frangueiro O leão Enfim Todos os goleiros Que estão nos acompanhando Que já atuam aí No Fernandópolis Futebol Clube No Brasilândia Enfim Em vários outros goleiros Os nossos parabéns O nosso respeito Parabéns pelo seu dia E ontem O Bruno ganhou um presente adiantado Voltou para a cadeia Olha Hoje também é dia Da primeira missa no Brasil Isso é tão complicado Essa questão O pessoal falava Ah O padre Rezou a primeira missa no Brasil Aquela coisa toda Eles catequizaram os índios Mas eles queriam ser catequizados Aí está A imposição Aquela velha história Impuseram o catolicismo Aqui para os pobres dos índios E foi rezado No dia 26 do mês de abril A primeira missa no Brasil Se foi bom Eu não sei Só sei que os índios Sofreram pra caramba Na mão dos portugues A real é essa Mas enfim Daqui a pouquinho Nós voltamos com o noticiário policial Aqui no nosso informativo Canal 10 Logo após o intervalo Depois do nosso noticiário policial Nós teremos também a palavra Do doutor Luiz Carlos Barros Costa Eu volto em dois minutos Supermercado Pessoto Flex Muito mais moderno E com amplo espaço No alto atendimento Você encontra tudo o que precisa rapidinho Aqui você sempre tem muita qualidade E uma equipe com muito bom gosto Para atender você cliente amigo Venha conhecer a nossa cafeteria E saborear o Ice Coffee Um delicioso pão de queijo Além do suco detox O Pessoto Flex tem um açougue Sempre com as melhores carnes Na feirinha você tem frutas Legumes e verduras Sempre fresquinhas Na padaria os melhores bolos Pães e verdadeiras delícias Com mais variado cardápio No Pessoto Flex você tem um amplo restaurante Também para fazer suas confraternizações Pessoto Flex Qualidade e ótimos preços Em um só lugar O barato é aqui Quando você pensa em posto de combustíveis Você pensa posto Boa Vista Tradição Qualidade E atendimento de primeira Gasolina Etanol e diesel Com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas Na avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista O seu carro agradece Autoposto Boa Vista O melhor caminho é aqui Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para a RealCred Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a RealCred vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred Assim você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem pra você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é RealCred Avenida Newton Terra Verde 989 no Centro Próxima Central de Saúde RealCred TIG 173463 3291 RealCred Desde 2003 com você Vai praticar esportes? Passe na Esporte U A loja que incentiva a prática de esportes Temos a melhor loja em roupas, tênis, chinelos, bolas, luvas, mochilas, moda fitness e muito mais para você Na Esporte U você tem o melhor atendimento, qualidade e preço baixo Não importa o esporte que você pratica Aqui você encontra o melhor para o seu esporte Futebol, ciclismo, academia, luta, basquete, natação, tênis e todos os esportes que você mais gosta A Esporte U fica na Rua Brasil 2040 no Centro Esporte U, porque a vida pede sempre mais A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer nossa linguiça cuiabana Casa de Carnes do Pardal Você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec você tem um atendimento especial e diferenciado com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 Ou 99-198-1499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Bem pessoal, vamos agora para o noticiário policial Depois de um feriadão prolongado como registrado no último fim de semana Quem não gostaria de fazer um churrasco no domingo regado a só picanha? Ótimo, né? Deve ter sido o pensamento de GVM, um homem de 37 anos Após roubar seis peças de carne em um supermercado de Jares Segundo informações colhidas pela reportagem do Jornal do Povo Ele teria escondido as peças de picanha em sua roupa Sendo duas na blusa e quatro na calça Na saída do supermercado ele foi localizado na rua 8, no centro da cidade O gerente estranhou a situação e chamou a polícia Já na esquina o churrasco teve fim Os policiais localizaram o indivíduo e encontraram a carne O homem foi apresentado ao plantão de central de polícia judiciária de Jares E está à disposição da justiça na cadeia pública de Santa Fé do Sul Que é absurdo, né? Como que uma pessoa faz um negócio desse? Roubar pra comer Só que ele não roubou coisa ruim, ele roubou picanha E aí aquela velha história Colocou em várias partes do corpo aí Vai passar agora por uma humilhação muito grande Por quê? Porque foi liviano Porque pensou que podia levar vantagem em tudo Numa situação tão absurda como essa Infelizmente ele vai ver agora os... Pra ele, né? Ele vai ver o sol nascer quadrado E pro supermercado, né? Vai ter que lavar muito bem as picanhas agora Eu não compraria mais trem não É Vamos lá Um homem que não teve o nome divulgado Capotou o veículo de corça de cor prata Na rodovia Antônio Faria Vicinal Que liga Fernandópolis a Macedônia O motorista fez o teste do bafômetro Que indicou que ele havia consumido álcool O teste apontou que ele apresentava 0,93mg de álcool por litro De ar expelido pelos pulmões Segundo a polícia rodoviária de Fernandópolis A quantidade registrada é quase o triplo do permitido por lei Configurado como crime O homem foi preso e a delegada estipulou a fiança de 312 reais A mulher que estava com ele teve ferimentos leves E foi socorrida por unidade do SAMU Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis Também esteve no local para dar apoio às vítimas O motorista de caminhão de transporte de outros veículos Prancha escapou sem ferimentos de um incêndio que destruiu a cabine do Pesadão Na rodovia entre Cardoso e o distrito de São João do Marinheiro Ao passar sobre a ponte do rio Marinheiro O motorista notou que uma das rodas dianteiras Teria travado, supostamente, pelo estouro do pneu Logo em seguida surgiram as chamas O motorista, que trabalha como para uma usina de cana na região Conseguiu parar cerca de 500 metros após a ponte Mas as labaredas tomaram conta rapidamente da cabine Os bombeiros de Votoporanga foram chamados Mas quando chegaram no local O fogo já estava extinto por outros motoristas E brigada de incêndio da usina O motorista não se feriu E as causas oficiais do incidente são investigadas Ainda bem que não aconteceu nada com o motorista Com o trabalhador que estava ali defendendo o seu pão de cada dia Ainda bem Vamos para a penúltima, olha só O caixa eletrônico de uma agência bancária ficou danificado Após bandidos atearem fogo no terminal eletrônico Durante uma tentativa de furto no bairro Costa do Sol, em Rio Preto Os criminosos teriam fugido sem levar nada Pois não conseguiram acessar o local onde ficam armazenadas as notas O caso será investigado De acordo com a polícia militar Uma testemunha entrou em contato com o 190 Informando sobre a ação suspeita de dois homens Dentro de uma agência na Caixa Econômica Federal Na avenida Mirasolândia Quando os PM chegaram ao local Notaram que havia uma nuvem de fumaça dentro do banco Um homem se aproximou dos policiais E relatou que ele tinha entrado na agência Quando notou dois desconhecidos Que foram em direção a um dos terminais eletrônicos em atitude suspeita Ao sair do banco, viu uma mulher com uma criança no colo Entrando, em seguida houve um clarão A mulher com a criança saiu correndo E os dois suspeitos também Neste momento, a testemunha teria ligado para a polícia militar Enquanto aguardava a chegada das viaturas Viu os dois criminosos saindo de um terreno Próximo com outras vestes Neste local, policiais encontraram e apreenderam Um borrifador com gasolina Um galão também com gasolina Uma ferramenta artesanal Duas blusas de moletom E um boné Enquanto policiais permaneciam no local Um representante do banco Compareceu à agência E constou que apenas houve danos na máquina Mas os criminosos não tiveram acesso ao compartimento do dinheiro Toda a ação foi gravada pelo circuito de segurança E as imagens serão entregues À Delegacia de Investigações Gerais A DIG Que vai investigar o caso Bom, investigado, né? Evidentemente vai colocar na cadeia Esses dois pilantras aí Que tentaram levar vantagem em tudo Mas como eu sempre digo, até pra ser bandido Até pra ser bandido você tem que ter talento, né? De nada adianta você querer ser esperto Se você não passa de um mero trapalhão E foi o que aconteceu com esses aí, né? Agora, com as imagens Vai ficar mais fácil de localizá-los De repente, se eles forem procurados pela justiça Sabe onde eles cumpriam pena E vai ficar mais fácil de identificar Se eles estão na casa de parentes Se eles fugiram pra algum lugar A tentativa de assalto foi frustrada Então, isso quer dizer que eles não vão ter dinheiro pra ir muito longe Então a coisa vai começar a pesar para o lado deles E muito em breve Eles vão ver, sim, o sol nascer quadrado O que é bem merecido, né? A última é que o morador de São João das Duas Pontes Ele foi parar na delegacia de polícia de Fernandópolis Após se envolver em uma briga lá no Bartô O rapaz foi acusado de agredir uma mulher Em um dos camarotes E bater em dois seguranças do bar O fato foi registrado na madrugada de sábado Ele chegou a ser detido pela polícia militar Mas acabou sendo liberado Após prestar esclarecimentos no plantão policial Segundo testemunhas Ele teria se envolvido em uma briga no camarote E acabou desferindo um soco em Tepe Que comentou o fato em uma página de relacionamentos na internet Uma equipe de segurança tentou conter o rapaz Mas acabaram apanhando Dois deles sofreram ferimentos no nariz e na boca A vítima fez um pequeno relato no Facebook Mostrando-se chateada E mencionando que Gente, fica inconformada Como ainda hoje homem possa bater em mulher Safado Pena que não sei o nome desse otário Vai pra balada pra brigar Porque não bate em sua mãe E foi colocado outras coisas mais A real, pessoal, é que Realmente a pessoa não pode sair por aí Batendo em todo mundo Agora, o que me acha estranho O cara bateu numa mulher Bateu no segurança E foi liberado Por que que isso acontece? Não tinha que ter uma lei mais severa Pra quem agride mulher? Cadê essa lei Maria da Penha Que eles tanto falam Que é uma conquista Que conquista é essa? Quer dizer, a mulher foi agredida Vai fazer exame de corpo de delito Aquela coisa toda Foi comprovado quem bateu nela E o cara é liberado? Como assim? É por isso que o nosso país É do jeito que é, né? Ai do segurança Se ele dá um coro nele Se ele agride ele Pronto Foi agredido Não batou Agora o segurança apanhou Então vai ficar o dito por não dito Então vamos pensar um pouquinho mais Nessas leis Senhores deputados Vamos aprender A direcionar melhor essas leis Para proteger realmente a mulher Para proteger o cidadão comum Desses espíritos de porco Que vai pra balada aí Pensar em bater nos outros, né? Ele mora lá nas pontes Tá pensando que as coisas É igual aqui em Fernando Não é, né? Então as coisas tinham que ser mais duras As leis tinham que ser mais severas Para esse tipo de crime Pessoal, logo após a vinheta do canal 10 Você vai ver o doutor Luiz Carlos Barros Costa Em uma nova etapa Falando sobre assistência espírita A depressão Fique ligado E agora é com o senhor, doutor E agora é com o senhor E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri